Música Oi amigas e filhos, hoje estou aqui com a minha amiga Manon Oi, a gente vai apresentar os cachorros Esse aqui é o Ciro Aí eu também tenho esse aqui Você trouxe ele caminhando, né? Não, eu tenho um cachorro Esse qual é? É um pôr Não, não é um pôr Ele tem 4 anos Ele tem... Acho que 3 Ele pode dar uns 5 ou 6 Mas qual é o problema que ele tem? Aí está Ele apanhei baixo E como faz o cabelo dele? Olha, ele muda de cor Vai Manon, ele está preto Olha Olha, calma Não dá pra ver, deixa que eu faço Aqui está virando Aqui, olha Cadê? Por aqui, olha O cabelo dele ficou branco aqui Claro É como se ele tivesse mudado Ai, meu cabelo escuro Ai, apoia a batinha Apoia a batinha Vamos lá? Tá bom Agora o que fazemos? Olha, eu tenho presente E vou me levantar o Dona Pia Vamos entrar A gente está na área de festa A gente está na área de festa É o Dona Pia É Eu apresento o Dona É um York Ele é o Lorenzo 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 E ele é o York Chá Eu acho que é o York Chá Que nem aquele lá, né? E ele tem 8 anos que nem esse Então ele tem 8 anos Eu tenho 7 anos Eles são gêmeos, velho? Eles são gêmeos, sim Aquele pouquinho, velho E bora lá apresentar O Moreno O Ciro aí, ele sai por todo lado Ou seja, ele não pode ser preso em nenhum lado, Cássia Olha, esse aqui é o Moreno Eu achei ele E o meu papai deixou ficar com ele, coitado Estava com uma colégia de camos Onde encontrou ele? O ele achou ele? Lá no Gama Quem mora no Gama É um lugar que tem muitos apartamentos Lá no Gama Quando você morou lá? Quando eu tinha 3 anos Ah, tá bom E agora onde vamos, Manu? Agora a gente vai lá fora Ó, você apresenta a Branca ou o Thor? Eu vou apresentar o Thor 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 Tá, vamos apresentar o Thor Agora a minha boca Eu vou apresentar o Thor Bom, esse daí São dois cachorros Mais grandes uns Que estão aí Esses cachorros estão de caça, gente Por que ele cata? Não sei Porque eles... Usavam pra caçar Usavam pra caçar ele Mas nós rescatamos eles Ele é o Thor O Thor, vem Ele não tá vindo agora Ele tá com fome É o Thor Esse é o Thor Aquele lá Bem lá Que tá deitado Aquele lá 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 Ele não fica esperto Ele fugiu Se a gente não olha Ele Se a gente deixa lá E mesmo eles fogem E eles Para mostrar pra gente Para outras pessoas Eles fogem Eles Quando nós abrimos aí E eles ficam lá Soltos Nós temos que Que temos que fazer Com outros cachorros Para que não se machuquem É Eles dois Um dia Foram passear E a Branca voltou E o Thor E aí ele ficou um dia Sozinho E quando ele voltou Acharam ele Só que ele estava Com a patinha machucada Agora mesmo Ele tem a patinha Machucada Mas já Já tá melhorando É Tá bem melhorando Tá vendo uma Um pouco rosa Bom Eles fugem Por o portão E eles Depois vão pra Pra lá Pro mato Tem monte de mato E lá embaixo Tem o rio E eles vão pra lá Abaixo E tem problema Com algum Algum Outro Outro animal Que tá lá E tá faltando Uma coisa Tá faltando Um O que? E o copito Ai Ele não tá aqui A direita Se vocês acharem O que falta? Falta alguma coisa De apresentar? Sim Ok Olha lá Ui olha só Lá temos Três Novecinhos De aqui Não sei Mas nós temos Nós temos Mas são bons Põe linguiça Essa é linguiça Tem que colocar a mão assim Quando você não conhece um cachorro Ai ele piste ele Ele estava no rio Como tem que fazer? Assim Aí eles não te mandam Eu gostei dele Eu gostei De esse Vitória Tá bem bobinha O gato Gente O gato Toquem a campaninha Das notificações E tchau tchau Pra ter um marido Mas olha o gato Como é que ele ficou Ele ficou azulzado Ficou azulzado? Não Mas ele sabe se defenda né Então espero que vocês tenham gostado Suscribam-se Dê seu like Compartem com seus amigos Toquem a campaninha das notificações E Tchau tchau Até o próximo vídeo Foi legal